Oi, oi É muito estranho olhar pra cima Que saco Caraca Eu te odeio falar Fala galera Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu to aqui com o bruxão Yaga Leite Eu to compartilhar pra ver como é que eu to Ainda não peguei a câmera É muito estranho Enfim E ai o Yaga ta aqui hoje Comigo, o seu canal fica Youtube.com.br Yaga Leite No search é canal e agora Mas se você jogar Yaga Leite também vai Se você jogar Albino Branco também vai Ele já sabe o jogo já? Não, não, não Tá no título? Eu não to achando que é live Hoje às da noite Eu to me colocando pra jogar esses jogos ai Eu sou criança E esse é o primeiro vídeo ai do Tamo junto Hashtag tamo junto Tamo junto Depois a gente tem que tirar uma foto e dar uma capa Mas vamos lá pro jogo Isso Isso Que antes Ai já quero a perna Já começa na aula Fala ai que tipo de criatura é essa Quebre as pernas dele Leve-o para o baixo Ele vai quebrar minha perna Nossa que negócio estranho O barulho vai atrair ele Já me f... Toma, eita Vai, 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 vai Eu quero jogar Saiu ou não? Ah não? Não ta com a tomada ai? Não, não Eita 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 Pulei Pulei Eu pensei que era pra segurar pra fazer alguma coisa Agora ele disse Segura mais Eita Eu vou chamar ele de Zuleico Mais rápido Mais fácil Zuleico mano Zuleico Muito difícil mano Eu vou pegar água Essa parte eu corro Calma, quando começar o jogo eu não faço né Eu não vou começar o jogo então Vamos lá Ahn... ta piscando Mas será que é pra cima? Acho que... Tem uma piada aqui O que o zumbi falou para a namorada? Ele ama as garotas com cérebro? Mentira que era essa a piada Nossa que bosta Nossa que bosta Nossa que horrível Ah meu deus não se mexe Eu vou chamar ajuda Eu só tava zoando você Filho da puta Não aguento uma brincadeira Isso só pode ser brincadeira E ai eu pulo mesmo? Deve ser Foda-se Puta merda Puta merda Ah é uma batissagem né Não tem stunner Você pode correr água e água Ah é para onde eu vou Você tem que ir para muito tempo aqui Ganhei fogos Você tem pontos de habilidade não utilizados? Que isso? Deve ser inventário aí Vamos ver Habilidades Habilidades Dica Dica amiga Amiga Você é uma pessoa que vai dispostas de habilidades para gastar Seleciona as habilidades para usar suas fontes Cadê? Ó vamos lá Eu tenho um ponto de habilidade Sai da frente Tio do óculos Sai Sai Eu tô João Bobo Amigo você pode? Muito obrigado Ah você aprendeu a criar estrelas ninja Ah eu tenho um bagulho Vizina para pessoas como a gente Ah para ele é que é a molotov Pera aí Lá 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 Não cara é o maior roubão Já vai para o oito Esse véio tá lá Tá de quatro toma nas declassas trouxa Eu não sei para onde que eu vou cara Eu não sei para onde que eu vou Tá ficando muito escuro cara Eu tô ficando tonto cara O que que tá acontecendo comigo cara Eu não consigo Eu tô babendo Ok eu tô aqui junto com alguns infectados Ok Se cuida Brain Se cuida Brain Tô aqui com os infectados Se cuida Fica surdo isso ai ó Essa é a tática de deuda aqui ó Dar nas costas da vagabunda É um cara do canalha Vagabunda Canalha Oh Você está só de stamina Respira ai Respira ai Respira Respira Tá vindo Relaxa Joga na manha O que foi isso? Você fez um raio x Joga na manha Joga na manha Joga na manha Joga na manha Tá nice Tá nice Só jogar café 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 Vai ser um café Tá fobre 17 reais Esse cara tá fobre Vai baile funk Coloca a mão pro ar Ó Viu? É Agora dá pra fazer isso Agora você sai daí também Uuuuuh Porra Um Um já foi Caraca Meu cu trancou Mané O meu cu trancou muito Tá Agora eu vou jogar ele no cantinho Nice É Não Chama a atenção logo desse Chama a atenção logo de todo mundo pra me tacar no cantinho Liga a lanterna mesmo Taca a luz na cabeça Ai Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Eu Isso Essa puta Mas a única nem Vai Para de se mexer Tinha uma atenção Mata esse E vai 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 Continue assim e você deve conseguir A próxima armadilha é aí perto E eu nem preciso te dizer Não seja pego em espaços abertos Meu Deus do céu Aquela pessoa aqui tá assim ó Fudeu Vai Fudeu 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 Você foi mordido? Fudeu 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 Como é que eu vou pra lá? Socorro 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 Eu tô muito na merda Você explodiu o que? Não sei O bagulho explodiu do nada Cara Deus falou explode Explodiu Mano Meu coração véi Mano esse cara é muito macaco Olha a distância disso Será que dá? Eu ia olhar pra ele e eu ia falar Né Né Acho que dá Não tem outro caminho Mano o braço desse cara Não sei Não sei O braço desse cara já tinha que estar em pedaço Ok as luzes estão prontas Beleza Pronto pra próxima Então é melhor se apressar Porra tem mais Tem mais Tem mais um Eu tinha que ter pulado aqui Saúde sobre pilhas e lixo É tipo Assassin's Creed que ele pula de 500 metros e empalha Sim Amigo 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 show Estou nice Aqui ó A primeira lugar que eu vi não tinha menu A mano que 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 é isso Não, para com isso, cara! Não te fiz nada! Ah, mano! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Desnecessário! Desnecessário! Sai! É X1 contra ele? É tipo isso? Ih, não, não é não! Caralho! Bota outra... Outra porrinha, tipo... Não, esse aqui tá nóis! Cadê ele, mano? Sabe o que você é? Você é um lixo! Por quê? Porque eu preciso de amiguinho pra me bater! Vem só eu e você, seu lixo! Pensei que ia dar certo! É devagar! Devagar! Devagar, mas o tamanho da marreta da criança! Nossa, eu tô do jeito de gravar! C! 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 Tá no C! Você tem que segurar, Iago! E vai! Não, tem que segurar não! Não? Aí ele tava... Ele tava no meu cangote! Ele vai quebrar! Não, mas não, você vê se ele não tem como quebrar ali o bagulho! Calma, cara! Calma, calma! Você precisa que é um novo item! Que item? Não! Ele vai entrar aí! Não! Esse aqui é... É outro lugar! Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança! Você vai ter que passar a noite lá! Usa o que? Só pra ver se tem um... Nossa, eu não... Só corre! Não, não para, miga! Miga! Cara, calma! Eu tenho que ir pra um lugar mais seguro, cara! É seguro! Se você for pelos caminhos, Você vai encontrar um zumbi... Loucão! Caraca, eu tô muito macaco de noite! Eu tô mais macaco de noite do que de dia! Ahn... Não dá pra... Tu não, já me localizei já! Tô na! Já me localizei já! Tô cansei, na frente dos zumbis. Ae, a área segura. É, mas eu acho que você tem que entrar na casa. Ah, merda! Você viu? Não, a área é segura, eles não podem entrar aqui. Que merda era aquilo? Não, doutor, aqui é o Caio Crane. Crane, como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Hum, não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avisa... Aqui ó, apareceu de novo o outro e tem um cara morto aqui. Ué, quem fez fazer a limpa do corpo? Tem toque de recolher pra limpar? Dormir faz com que você pule da noite pro dia. E é isso galera, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de ir lá no canal do Iago. Vai ter mais Tamo Junto aqui, com o Iago também. Marca a frente, porque eu quero mais avançado assim. Eu já quero o que esperto. Eu quero ser zumbi, eu quero... né? Entrou lá galera. Exatamente, por favor. Tá bom. E não esquece de se inscrever no canal, que eu já falei isso. Se inscreve aí. Se inscreve no do Iago também, que é Iago Aleixo ou Branco Albino ou... Só vai. E agora... Só vai com Deus. É, canal Iagora enfim. Curte o vídeo, compartilha, até a próxima e falou. Pô, até um clima no final.